O curso Sistema Manchester de Classificação de Risco está sendo oferecido a profissionais da saúde de Sapiranga, que atendem na UPA 24 horas. A capacitação à distância foi iniciada nesta segunda-feira, 16 de novembro. Entre os temas trabalhados está a identificação de sintomas dos pacientes que procuram o pronto-socorro, apontando a necessidade de atendimento de acordo com o grau de sofrimento e gravidade. O método consiste em classificar a situação de cada pessoa que recorre ao serviço de urgência. Por exemplo, a cor vermelha significa alta prioridade e o atendimento é imediato na sala de emergência. No verde, pouco urgente. São casos de menor gravidade que exigem atendimento médico, mas que podem ser assistidos no consultório com tempo de espera em até 120 minutos. Participam do curso 15 profissionais entre médicos e enfermeiros, que estarão no quadro da unidade de pronto-atendimento 24 horas. O curso segue até o dia 15 de dezembro.